Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou TheHobby, sou TNAMADA, se você puder deixar um likezinho aqui no vídeo, a gente vai agradecer tanto. Bom, a gente já são quase 10 mil pessoas jogando, assim, no meu canal tem quase 10 mil pessoas, quem sabe já atinge um número maior ainda? Então eu quero tentar convencer ou não a você a jogar Warframe. Você andou pesquisando assim, o que é Warframe? Bom, é um jogo assim de, vamos dizer, que mistura um pouco de ação com aventura, tem um pouco de tiro, tem um pouco também, vamos dizer, tem as histórias, jornada, tem uns mundos caóticos que você pode perceber aqui. Aqui é uma nova abertura que eles criaram, Warframe, então imagina só, preceber a atenção o que eu falo pra vocês, o jogo foi lançado em 2013, certo? Estamos agora em 2020, 2021, 2022, não sei como você está assistindo esse trailer, ou esse vídeo, então imagina uma empresa que pegou, criou o jogo em 2013, ela continua inovando, continua melhorando, e estão aqui, já em 2020, tá? E o jogo não para de vir conteúdo novo e melhorias no vídeo. Recentemente, eles fizeram parceria com outra empresa que andou comprando uma parte, não sei o que foi, comprou a parte, comprou todo o jogo, então o jogo tem um grande futuro pela frente, imagina, são aí 7 anos, tá? E o jogo não para de evoluir, você vê aqui, uma nova abertura, tá? Então assim, aí eu penso assim, eu sou um jogador que jogou muito Diablo, eu tenho mais ou menos 30 mil horas de Diablo, aqui no Warframe eu tenho um pouquinho, eu estou quase com 5 mil horas, tá? E não fique preocupado em não entender sobre o jogo, achar que ele é complicado, realmente ele é um pouco complicado, mas aqui eu criei uma série chamada Baby Frame, Eu vou deixar aqui na playlist, tá? Desde o comecinho, para você começar a jogar, entender o jogo, tá? E para você começar a poder evoluir aqui no game, que é, imagina, hoje a gente tem 3 mundos abertos, tá? O que você acompanha aqui, imagina assim, tá? Que você tem o Warframe, a gente chama de Warframe, que são os nossos heróis, né? A gente tem mais de 40 tipos de heróis, cada herói tem 4 magias diferentes, tá? E assim, você tem mascote, você tem batalha espacial, você pode perceber aqui, ó, tá? Que ele usa a arma branca, né? Que a gente chama de melee, arma primária e arma secundária, olha só. Esse aqui, sabe quem é que é? Esse aí é o que nós chamamos de Escaribua. Tá? Hehe, rapaz. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha as imagens do jogo. Tá? Então assim, você tem uma guerra, tá? Você tem facções, sabe como... Essa aqui é uma ação Grineer. Você tem... Tem os infestados, tem os corpos, tem Grineer, e tem os heróis que vão... Simplesmente você acompanhar, olha que bacana. Isso é a magia dele, tá? Essa magia aí, ele tá usando uma arma, o Escaribua. Aí o mascote dele, que ele também tem, você vai no mascote. Mas o jogo, assim, o jogo é gratuito. Imagina. Que não para de evoluir, certo? Ele te dá, assim, o jogo, ele tem uma moeda chamada Platina. Então, assim, o jogo te dá total condição de você adquirir, Warframe, adquirir armas, sem precisar por nenhum real. Tá? Então o jogo te dá essa capacidade. Lógico que tem que jogar muito mais, que quem vai colocar dinheiro. Mas, assim, o jogo, ele tá muito longe de ser um P2W. Porque, assim, um P2W vai ajudar o quê? A adquirir mais rapidamente as coisas, tá? Mas nada impede você ter tudo, como eu tenho. Eu tenho duas contas do Warframe. As duas contas, sabe quanto eu gastei até hoje? Zero. Nem o real. Aqui a Mag, tá? É um outro personagem também que você pode estar jogando. Que tem outras magias, tá? Aqui, eu não vou estragar um pouco sobre a cena. Que, assim, né? Existe um pouco do presente, do passado, do futuro. Eles se misturam no Warframe. Você tem um mundo meio caótico, que foi destruído. Depois ele volta, tá? Esse aqui é outro personagem, que é bem rápido. Ele chama Volt, né? Ele usa velocidade junto com a eletricidade. Tá? Tem escudo, entendeu? Joga show, cara. Você vê pelas imagens, assim. É o seguinte. E além de tudo, a gente tem. A gente tem um canal aqui no Discord. Então, você que é um jogador novato, que quer aprender a jogar, que é meio perdido. A gente tem como orientar você. Se você só entrar aqui no Discord, pode deixar um link aqui no vídeo também. E também a gente vai ter o quê? A gente vai ter pra você também, toda a série Baby Frame. O que é Baby Frame? Eu queria uma série, são 120 vídeos. Cara. Do começo até o level ali, ó. Eu tô level 10, mais ou menos, porque eu já parei. Então, você se divertir muito. Assim, você procura um jogo, que você vai passar muito tempo jogando. Mas se divertindo. Guarda o prêmio. Guarda essa imagem, ó. Então, eu bato essa tecla. Uma empresa que continua inovando. Que continua sempre trazendo conteúdo. Pra ter uma ideia. Quando estamos em 2020, certo? Acabou de surgir agora, recentemente. Tem duas, três semanas. Um novo mundo aberto. Um outro personagem, com mais evolução. Tudo isso de graça, rapaz. Você tem que ver o que é de graça? Tô falando sério, de graça. Você fala assim, não, mulher. Esse jogo é pago. Esse jogo não deixa nada a desejar com outros jogos. Lógico. Que se você quiser pôr um pouco de dinheiro. Eu, se você colocar 50 reais pra um jogo, você passar um ou dois anos jogando facilmente, pode jogar. Se você quiser jogar e não gastar nada, pode jogar. Esse é o mundo Warframe. Ele te dá pra você a disposição de jogar um jogo totalmente gratuito e você pôr nenhum real. Ou se você quiser pôr um pouco de dinheiro. E eu, no meu caso, não pus nada. Eu vou mostrar aqui pra vocês só um pouquinho da minha conta, assim que terminar esse trailer. Pra vocês entenderem um pouquinho do jogo, tá? Aqui é uma abertura pra quem tá começando a jogar. Aí é o início de tudo. Olha aí. Interessante. Acorde, filho. Acorde. Isso aqui, ó. É uma jornada, tá vendo? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar mostrar uma coisa bem resumida aqui. O que seria? Bom, primeiro passo, tá? Esse aqui é o meu Warframe, tá? Isso aqui é o meu Warframe, certo? Esse aqui é um personagem, tá? Vou apertar o 5 aqui pra você entender ele, ó. Esse sou eu, certo? Esse sou eu. A gente chama ele de Teno, tá? O Teno, ele é um personagem. Isso aqui que estão dentro dele, tá? Minha nave, tá? Isso aqui é minha nave, tá? Tá? Pra você entender um pouquinho, ó. É uma nave. E essa nave, tá? Vai ter várias ferramentas. Não se preocupe pra você entender um pouco sobre o jogo, que é meio complexo, tá? E aqui, dentro dessa aqui é minha nave, tá? O que eu tenho aqui na minha nave, ó? Eu tenho aqui um local, um arsenal, onde eu tenho o que aqui, ó? Isso aqui são meus personagens. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? São personagens, ó. Imagina, tá vendo? Se eu aqui vim aqui, pá. Ó, tá vendo? São todos personagens, tá vendo? É lógico, eu tenho milhares de horas no jogo, tá? Cada personagem com uma animação, quer ver, ó. Vamos voltar pra vocês aqui, ó. Qualquer habilidade, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um personagem, tá? Ele tem... Ele converte um alvo em prisioneiro. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque o jogo vai ficar gigantesco. Mas pra vocês entenderem um pouquinho, só pra entender um pouquinho, gente, o que que é o Warframe, tá? Eu vou vir aqui, ó. Tá? Eu voltei... Quando eu apertei os cinco, eu voltei pra minha... Digamos que o Warframe seria minha armadura, tá? E aqui, vocês vão entender, aqui dentro é minha nave, tá? Basicamente, aqui, ó. Agora, se prepara uma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui chegou fazem duas semanas. É um mundo, tá? E aqui dentro tem um mundo aberto. Beleza? Ó. Faz o seguinte, gente, ó. Faz bem atenção aqui, ó. Eu vou deixar o jogo aqui solo. Pra você entender um pouquinho, pra você entender um pouquinho só do jogo, tá? Aqui são planetas, certo? São planetas, onde cada um desses tem uma missão. Aqui na Terra, em Vênus, e aqui em Deimos, tem um mundo aberto, tá? Vou só dar um gostinho pra vocês aqui. Eu vou vir aqui na Terra, tá? Vou clicar pra vocês verem aqui, ó. Vou clicar aqui na Terra. E vou viajar pra Terra, tá? Então, assim, eu tô na minha nave espacial, né? E ela tá indo, viajando pro... Pra Terra, tá? Essa é a minha nave, certo? Quando você viu eu lá dentro, tá? Eu tava dentro da minha nave, tá? Mexendo lá com o arsenal. Ó, eu tô pousando aqui num planeta. Terra. E o planeta Terra tem um mundo aberto. Beleza? Tá aqui, ó. Eu posso ir em caminho... Meu, é assim, é muito legal aqui, ó. Imagina. Olha só, gente, ó. É um mundo aberto aqui, tá? Eu vou andar rápido aqui, ó. Pra vocês acompanhar. Tá? Tem toda... Tem toda a história. Tem toda... Toda aventura aqui. Isso aí, ó. Que isso. Esses pontinhos roxos que estão aparecendo aqui, ó. Tá? Aqui é o meu mascote. E todos aqui são jogadores novos, ó. Tá? Os jogadores que estão... Imagina, tem milhões de jogadores. Esse jogador frame, ó. Olha só. Acabou de pegar aqui um Excalibur. Se eu apertar um 1 nele aqui, ó. Ou I, desculpa. Ó, eu vou vir aqui, ó. Olha só. Level 0. Novíssimo. Acabou de entrar esse cara aqui, ó. Vamos ver. Estatística, ó. Olha lá, gente. Nossa, que bacana. Ele tá com... Quantas horas? Três horas, ó. Aqui, ó. Não fez nada. Tá perdidinho no mapa. Pra onde que eu vou? O que que eu faço? Tá vendo? Olha lá. Tá? E eu já sou um jogador, gente. Experiente. Vou apertar ESC aqui, ó. E vim aqui mostrar meu perfil, tá? Vamos ver a estatística. Eu tenho aqui, gente. Uma... Olha aqui, ó. Eu tenho 4.400 horas, tá? É muito tempo, tá? Então, você viu ali. Tem um rapaz ali. Que tá no seu nome dele, tá? Tá jogando ali. Tá com... Tá com três horinhas. É um bebezinho. Ai, inacreditável. Dei muita sorte aqui, ó. Vamos daqui, ó. Tô tentando aqui. Vamos entrar nos portão aqui, ó. Gente, assim. Não vou explicar tudo isso aqui. Porque você tem ali um monte de vídeo explicando como funciona o jogo. A mecânica, tá? Os personagens. O que que eles vendem. O que que eles fazem, tá? Olha, ali tem um portão ali também, ó. Pra você chegar até ali, ó. Eu tô andando, mas aqui tem um turno atalho, tá, gente? Eu vou te mostrar pra vocês um mundo aberto ali, ó. Aqui tem um portal. Aqui é um local de nossa segurança, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena, gente. Vale a pena. É só um resuminho pra vocês entenderem. Meu... Eu falo assim. Eu sou um jogador que me empolguei com o Warframe. Eu jogo já há três anos, tá? Eu deixei o jogo de jogar o Diablinho. Vim pro Warframe aqui, tá? Porque o jogo é muito bom. Se o jogo não fosse bom, eu não indicaria. Assim, eu... O canal... Ele poderia até ter muito mais inscritos, mas eu... Eu prefiro ter assim, um canal mais suave. Tá, mas eu vou indicar pra vocês uma coisa bacaninha. Porque o Warframe, ó. Olha só, gente, ó. Isso aqui é o mundo aberto, tá? Mundo aberto. Pera aí. Calma. Isso aqui... Opa. Vou levar uma largada aqui. Tá, seguinte, ó. Eu vou usar uma... Uma... Tipo uma jaqueta que eu uso. Pra vocês entenderem como é o mundo aberto. Eu tô indo pro céu, tá? Olha só, ó. Tá? Isso aqui é o mundo aberto. Cada um... Vai ter um local pra você explorar. O mundo aberto aqui, gente. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Isso aqui vai ter uma caverna aqui dentro, ó. Pera aí. Só pra você ver, ó. Tá? Vai ter uma caverna aqui. A caverna vai ser explorada. Vai ter coisa lá dentro. Rapaz. O jogo é... Grande. Tá? E vou sair daqui um pouquinho, ó. Pra voltar pra minha nave lá. Só pra vocês entenderem, ó. Vou apertar ESC aqui, tá? Vou abortar a missão e vou voltar pro... Cetus. Cetus é o mundo aberto. Esse mundo que eu tô. Da Terra. Tá? Você tem Cetus. Que é em Terra. Você vai ter o mundo aberto em Vênus. Tá? Que é... Fortuna, tá? Olha só que legalzinho, ó. Viu? O jogo tem uma mecânica. Uma plástica. Show, gente. É o seguinte, ó. Vou apertar ESC aqui. Opa. Olha só. Olha só que bacana. Sim, mais. Viu? É show, né, gente? Se eu vim aqui nesse cara... Vou apertar Winner nesse cara aqui. Vamos ver se ele... Ele é o jogador já. Ó, level 12, tá vendo? Estatística. Vamos ver quanto tempo ele tá jogando aqui, ó. Tá jogando já 700 horas. Tá vendo? Tá? Então, assim. Você vai ter esses jogadores veteranos. E o legal, gente, do jogo. Que nada impede o jogador veterano, como eu, ajudar o novato. Tá? Porque assim, o que você vai ter? Você vai ter como entrar no clã. Eu tenho um clã disponível aqui pra entrar. Lógico, o nosso clã tem um limite. Vai chegar uma hora que não vai caber tanta gente. E você vai poder jogar. Vai poder conversar com a gente. Você vai ter Discord, tá? Então, assim. Vem e decidi... Tem o Zicado finalzinho aqui. Vou até acabar o vídeo. Se eu me empolgar, cara. Se eu me empolgar, você vai ficar... Vai ficar de boca aberta que o jogo é gigantesco, tá, gente? E assim, isso aqui é a minha nave. Aí tem umas coisas pra decoração da minha nave. Tem aqui uns peixes que eu pego, que eu já peguei. Vai ter uns trofé... Gente, isso aqui, ó. Isso aqui são os mundos que eu já explorei. Tá vendo? Isso aqui são os mundos que eu já explorei. Cada mundo deseja ganhar um troféuzinho. Ixi, assim, ó. Rapaz. Você quer saber se vale a pena jogar? Warframe? Muito. Vale muito, 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 muito. Alô, gente. Então, se eu só voltar aqui, ó. Deixa eu apertar o S aqui. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá? Só pra fazer um resuminho. Antes de finalizar, vamos fazer só um resuminho assim. Só pra você entender uma coisa que tem aqui, ó. No jogo. No jogo. Pra você ter uma ideia, rapaz. Não, não é possível que o jogo é tão grande assim, ó. Seguinte. Essa máquina aqui. Aqui ele mostra pra vocês quais são as jornadas que você tem que fazer, tá? São jornadas. São os temas, tá? Tem cada um. São as histórias do próprio jogo, tá? No universo aqui, ó. São os warframes que tem. São os nossos warframes, tá? Tem um monte de warframes, tá? Cada um com uma magia diferente uma da outra. Mais forte, mais fraco. E aí vai, tá? Um de suporte, um de dano. E armas? Meu, olha só. A gente tem aqui, gente. Mais de 500 armas, tá? Uma melhor que a outra. Então, gente, o jogo não te priva de fazer escolhas gigantescas. Você pode ter um warframe com quatro magias. Você tem mais de 500 armas. Você tem aqui também, gente, ó. Você tem os seus... Você tem umas cartinhas pra colocar. Tem cartas. Essas cartas aqui. Só pra resumir. Isso aqui, gente. Você coloca no seu warframe, tá? É build. São build que tem uma variação gigantesca, tá? E também você tem os companheiros, tá vendo aqui? Você tem os seus companheiros, seus cachorrinhos. Meu, assim, vou parar por aqui. Porque senão o jogo vai ficar... O vídeo vai ficar gigante. Que, assim, o jogo é muito bom. Então, assim, na minha concepção, se eu falo pro senhor. Se vale a pena jogar warframe, vale. E dá uma chance, gente, que, assim, aqui no finalzinho vai ter um encargo aí. Dizendo... É o vídeo chamado Baby Frame. É uma série de vídeos desse ano pra quem quer jogar. Então, é o seguinte. Se tiver afim de jogar warframe. Você tem um clã. E tem aí meus vídeos. Tem uma companhia de bacaninha que tá jogando com a gente aqui. E... Vem pra cá, rapaz. Falou? Deixa o likezinho no vídeo aí. Falou? Então, vambora aí que warframe vai ficar muitos anos aí jogando. Falou, pessoal? Até um abraço pra todo mundo aí. E se tiver com dúvida, manda um comentário aí. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Falou, pessoal. Até mais.